Afundou. Já era. Meu Deus. Aba a do lado pra não engordar. Aba a do lado pra não engordar. Aba a do lado. Meu Deus, tá pegando água aqui. Vou troar agora na máquina já. Ai. Ai, meu Deus. Senhor Jesus Cristo, olha que é porfioso. Porra, olha só. Vião, olha aí, Manoelio. O corredor virou, cara. Deu na prova do Parintins. Aí, viu, ele tombou, encalhou e tombou. E... E a viagem vai brefar, entendeu? A lanchinha tá aqui. Entendeu? A cabeça tá desesperada aí, os meninos que ainda não eram pra tentar. O Parintins tava atravessado, né? Ninguém deu assistência aí. Ele encalhou, o vento jogou pra cima do Parintins, pra baixo, da prova dele e virou. Não tem ninguém do Paulo Neto pra dar assistência. Só presta pra falar. Olha a cagada que deu. E aí, tá sem água, a produtora do Parintins. E aí, deixa eu te ver. E aí, deixa eu te ver.